Hoje é um dia muito especial, o décimo dia da onda da tormenta Kim 88, estrela planetária amarela, em portal de ativação galáctica, onde as ondas beta operam orquestrando o universo e a base cósmica acontece, nos dando a oportunidade de manifestar com elegância e em harmonia. A beleza da arte da vida está em tudo e em todos, só precisamos prestar atenção. Então, coloque suas lentes, expanda sua visão mais elevada através do seu coração, na elegância e sintonia na forma de sabedoria e se pergunte, como aperfeiçoar o que eu faço? E o mantra do Kim de hoje é, aperfeiçoa-o com o fim de embelezar. Produzindo a arte, celo, o armazém da elegância. Com o tom planetário da manifestação, eu sou guiada pelo poder da inteligência. Sou um portal de ativação galáctica. Entra em mim. Pensar com arte e elegância aperfeiçoa o poder da minha inteligência. E o selo que guia toda essa orquestra que aponta a direção e mostra o caminho é o guerreiro planetário amarelo. O guerreiro do espírito pede para focar na sua voz interior ao trilhar o seu caminho com o ponto de interrogação cósmico. Então, avance em direção dos seus medos e seja o guerreiro da graça. O poder que apoia você é o poder do macaco planetário azul. Fala sobre a fórmula inteligente de transmitir a mensagem ou o que queremos falar ao outro. Afine a sua comunicação com o espírito. E pede para investir a sua energia humana, a celebração, a sua criança interior divina. Por meio da espontaneidade, da inocência e da brincadeira. Ria de você mesmo, dance, cante. Se dissolva em sua serenidade. Anime-se, ame-se, aplique o humor e torna-se invencível. O desafio está no espelho. Fala sobre reflexão, refletir, colocar em ordem. E nos traz infinitas possibilidades para fazer isso no dia de hoje. E é um bom momento para você meditar e refletir. Então, procure distinguir a verdade da ilusão. Enfrente a sombra da consciência. Libere tudo que não reflita autenticamente. Reflita a luz do guerreiro espiritual. Aprenda com o espelho fornecido pelas pessoas e situação. E seja você. E ainda, para selar toda essa harmonia, o selo oculto que é o nosso fator surpresa do dia, está no caminhante do céu vermelho. No tom planetário, é claro. Que diz explorar, vigilância e espaço. O desejo desse caminhante é unir o céu e a terra. A expansão da sua luz. A eterna busca. Então, ele pede para explorar a nossa conexão universal. Respirar. Aspirar pela unificação do céu e da terra. Através dos princípios de evoluir e expandir a consciência no crescimento da mente superior, da sua conexão com o seu eu maior. E ao se abrir e se permitir a receber a sabedoria divina, expresse os seus poderes. Explore com vigilância os seus pensamentos. Use o seu discernimento. E compartilhe mensagens sagradas para unir o céu e a terra. Enfrente os desafios e as crenças que te limitam. Participe ativamente da criação do novo futuro. Ah, Rô. Em La Cache, eu sou o outro você. Kim 62. Vento planetário branco. Nos vemos na próxima leitura.